Nesse 18 de abril, data que a Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo comemora seu aniversário de 71 anos, eu queria primeiramente agradecer a todos os funcionários, professores, que compõem as comissões e chefias de departamento, que são os responsáveis pelo sucesso dessa escola. Gostaria de pontuar também que a Escola de Engenharia tem uma importância muito grande no município, no estado, no Brasil e no mundo, formando profissionais de altíssima qualidade em todos os ramos da engenharia. Acreditamos que, com a formação de engenheiros de alto nível, pesquisa e serviços da comunidade, estamos contribuindo para uma sociedade melhor. E iremos fazer isso nos próximos 70 anos, atingindo novos patamares de excelência. Parabéns à Escola de Engenharia de São Carlos. Parabéns à Escola de Engenharia de São Carlos.